O vídeo mostra o caminhão carregado de combustível. A polícia militar foi chamada para ajudar a manter a ordem no posto de Viema. Mas, ao invés de encher os reservatórios do posto, o dono do local não quis o produto. Em apoio à categoria. O posto devolveu o combustível, não vai receber o combustível, apoiando 100% a greve aí, ó. Apoiando 100% a greve. Parabéns ao posto São Marcos e Viema. Mato Grosso do Sul. Em Maracajú, vários caminhoneiros protestando receberam apoio de pessoas de outros segmentos. Neste final de semana, alguns motoristas seguiram viagem sem serem impedidos. Mas o que chamou a atenção na manifestação foi este caminhão. O veículo ficou a vários metros do chão. Foi erguido por um maquinário de uma empresa que também apoia a reivindicação dos caminhoneiros. E aí Apoiando 100% a greve. Apoiando 100% a greve. Apoiando 100% a greve.